Olá, meus amigos, tudo bem? Vamos dar sequência ao nosso curso de Direito do Consumidor, né? Nesse vídeo, nós vamos encerrar o assunto Responsabilidade pelo fato do produto. Ficou faltando nós analisarmos um último detalhe atinente à exclusão da responsabilidade, ok? Nesse vídeo, portanto, nós vamos nos debruçar sobre o estudo do caso fortuito e da força maior como excludentes da responsabilidade nas relações de consumo. Não sai daí, que eu volto já já. Muito bem, meus amigos, então, como último ponto aqui do nosso estudo da responsabilidade pelo fato do produto, né? Nós temos que tratar sobre como que o caso fortuito e a força maior atuam na exclusão da responsabilidade aí pelo fato do produto. Veja, caso fortuito e força maior é um assunto também estudado com muita intensidade lá no Direito Civil. Na verdade, existe uma divergência secular a respeito dos conceitos, né? O que seria, caso fortuito, o que seria a força maior? Alguns autores entendem, inclusive, que são expressões sinônimas, que não haveria necessidade de fazer essa distinção. Para outros, existe sim uma diferenciação, né? No âmbito do Direito Civil, eu particularmente prefiro a distinção feita por Orlando Gomes, né? O Orlando Gomes, ele explica que o caso fortuito é um evento totalmente imprevisível. Então, caso fortuito, lá pro Direito Civil, é um evento totalmente imprevisível. A força maior é um evento previsível, mas inevitável. Então, essa distinção do Orlando Gomes, na minha opinião, é bastante didática. Ela é seguida por vários doutrinadores na atualidade, tá? E lá no Direito Civil, no estudo da responsabilidade civil pelo Código Civil, né? Relações de cunho civil não consumirista, o caso fortuito e a força maior atuam como excludentes da responsabilidade. Agora, nós vamos chamar a nossa lousa pra ver como que o caso fortuito e a força maior atuam dentro da responsabilidade no direito do consumidor. Muito bem, meus amigos, então, pra gente encerrar aí o estudo, né? Da responsabilidade pelo fato do produto, vamos falar um pouquinho sobre o caso fortuito e a força maior. Caso fortuito e força maior. Veja, o Código de Defesa do Consumidor, ele não diferencia os institutos, tá? Aliás, nem o próprio Código Civil diferencia os institutos. Pro Código Civil, caso fortuito é sinônimo de força maior, tá? A distinção, até a distinção de Orlando Gomes, que eu falei agora há pouco, é uma distinção puramente doutrinária, tá? Pra fins de interpretação do Código de Defesa do Consumidor, nós vamos tratar as expressões como sinônimas, tá? Então, caso fortuito e força maior, Agora, nós vamos dizer aqui que são fatos, eles são fatos necessários, são fatos necessários, cujos efeitos, cujos efeitos não era possível, não era possível evitar ou impedir. Bom, então, visto esse conceito, né? A doutrina, ela resolve fazer uma classificação. Essa classificação, repito, uma classificação puramente doutrinária, divide o instituto da seguinte maneira. Nós vamos ter o chamado fortuito interno. Nós vamos começar a nossa análise por ele e depois a gente vai ver o chamado fortuito externo. Mas vamos começar com o interno. Fortuito interno é aquele que guarda a relação com a atividade do fornecedor. Tudo bem? Então, fortuito interno é aquele que guarda a relação com a atividade do fornecedor. É um fato, é um fato anterior à introdução, é um fato anterior anterior à introdução do produto, né? No mercado de consumo. E o que precisa ficar claro é que o fortuito interno não exclui a responsabilidade do fornecedor. Ok? Ele não exclui a responsabilidade do fornecedor. Então, veja. Um exemplo aí vai ajudar a gente visualizar um caso de fortuito interno. Imagina um ônibus, uma empresa aí de transporte coletivo. O ônibus está andando pela rua e o pneu estoura. O pneu do ônibus estoura, causa um acidente, vários consumidores se machucam. Isso é um fortuito interno. Ok? Para a empresa de transporte coletivo, isso é um fortuito interno. Vai haver exclusão da responsabilidade da empresa? Resposta, não. Ok? Um outro exemplo, um exemplo mais antenado aí com a era digital que a gente vive. Imagine que um hacker invade o sistema do banco e transfere dinheiro da conta de um cliente. Tudo bem? Isso é um fortuito interno. O hacker que invade o sistema do banco e transfere dinheiro da conta do cliente, fortuito interno. Ok? Imagine, durante o... Um outro exemplo. Durante o transporte da matriz para uma agência, um roubo de talões de cheque. Então, os talões de cheque são transportados da matriz para a agência e nesse caminho nós temos um roubo. Vai haver fortuito interno também. Por sua vez, nós temos também o chamado fortuito externo. Fortuito externo. que é aquele estranho à atividade do fornecedor. Ele é estranho à atividade do fornecedor. E ele é posterior ele é posterior à entrada do produto no mercado de consumo. Tudo bem? Ele é posterior à entrada no mercado de consumo. Tá? Veja, o fortuito externo, isso aqui é um posicionamento do STJ, o fortuito externo pode, veja bem, pode afastar a responsabilidade. então não é que ele sempre vai afastar a responsabilidade. Ele pode afastar a responsabilidade. Quando que ele afasta a responsabilidade? Quando ficar comprovado o rompimento no nexo no nexo causal. Tudo bem? Se houver rompimento do nexo causal, o fortuito externo, ele afasta a responsabilidade. Veja, aí nós temos uma farta jurisprudência, principalmente do STJ, nesse sentido. então um roubo com emprego de arma no interior de transporte coletivo. Tá? Isso é um fortuito externo, porque o STJ entende que não é parte da organização da empresa de ônibus garantir a segurança dos passageiros nestes casos. Tá? Então, se você está andando de ônibus, o pneu estoura, tem um acidente e você se machuca, isso é fortuito interno, a empresa de ônibus responde. Mas se você está dentro do ônibus e entra um sujeito armado e começa a roubar as pessoas no interior do ônibus, nesse caso, a empresa de ônibus não responde por esses danos, não responde por esse roubo, tá? Porque não faz parte da atividade da empresa de ônibus garantir a segurança dos passageiros nestes casos, tá? Um outro exemplo também de fortuito externo, um pouco mais difícil de se imaginar, mas enfim, seria um terremoto, um vendaval que derruba, por exemplo, o telhado da agência bancária e fere um cliente. Nesse caso, nós podemos configurar um fortuito externo, né? Imagina, um terremoto, uma uma ventania derruba o telhado da agência e machuca um cliente. Ao menos, em tese, isso configura um fortuito externo. O banco responde? A princípio, não. Ok? Último ponto, último ponto relativo à responsabilidade, e aqui eu gostaria só, antes de passar para esse último ponto, fazer uma uma pequena observação com você, que eu acho válida, né? Que é o seguinte, você percebe, nós conseguimos aí estudar com algum detalhamento a exclusão da responsabilidade, portanto, se eu tenho exclusão da responsabilidade, eu posso dizer que o código de defesa do consumidor, ele não adota, isso é importantíssimo para fim de concurso, ele não adota a teoria do risco integral. Então, é muito importante a gente deixar claro, né? Que o CDC, ele não adota a teoria do risco integral. Por quê? Justamente porque o CDC admite causas excludentes da responsabilidade. Portanto, se eu tenho a presença de causas excludentes da responsabilidade do fornecedor, é óbvio que o CDC resolveu não adotar a teoria do risco integral. Tá bom? Agora sim, o último ponto que eu quero tratar com vocês diz respeito ao chamado risco de desenvolvimento. risco de desenvolvimento. Veja, esse risco de desenvolvimento é um assunto que de vez em quando aparece em provas e concursos, quando aparece ele acaba derrubando muita gente. Quem fala muito bem sobre esse assunto é o ministro do STJ, ministro Hermann Benjamin. Aliás, o próprio ministro Hermann Benjamin, ele explica que o risco de desenvolvimento é aquele que não podia ser conhecido cientificamente no momento em que o produto foi colocado no mercado de consumo. Esse risco, ele vem a ser descoberto depois, depois de um certo tempo de uso. Então, veja que interessante, é o risco que não podia ser conhecido cientificamente no momento em que o produto foi colocado no mercado de consumo. O risco, ele é descoberto depois, depois que aquele produto ele está sendo usado por um certo tempo. Ok? Então, o exemplo que a doutrina cita como risco de desenvolvimento é a empresa farmacêutica que coloca no mercado um remédio novo, cujos efeitos colaterais só vão ser descobertos depois de um certo tempo de uso. Tá? Então, eu crio aí um novo remédio, por exemplo, pra febre, um novo remédio que promete acabar com a dor de cabeça, e aí eu coloco esse remédio no mercado de consumo. Veja, até aquele momento, cientificamente, eu não tenho como conhecer os efeitos colaterais, os riscos que aquele novo medicamento pode causar aos consumidores. Bom, por que que eu estou dizendo isso? Porque a doutrina, ela debate de forma muito intensa se o dano causado ao consumidor nestes casos enseja a responsabilidade do fornecedor. entre outras palavras, o risco de desenvolvimento seria uma excludente da responsabilidade do fornecedor? Veja, majoritariamente, e aqui você percebe que eu estou dizendo majoritariamente, porque nós temos uma bola dividida, tá? A doutrina não é pacífica quanto ao assunto, mas majoritariamente a doutrina entende que o risco de desenvolvimento ele não exclui a responsabilidade do fornecedor. Então, entendimento majoritário é no sentido de que o risco de desenvolvimento não exclui a responsabilidade do fornecedor. Em que pese, repito, existe entendimento minoritário em sentido contrário, tá? Aqui nós temos uma boa discussão da doutrina, tá? Temos aí realmente uma grande discussão envolvendo a doutrina consumirista, tá? Que a gente ainda não tem um posicionamento, digamos assim, correto. Nós temos entendimento majoritário, tá? Mas, nós temos argumentos válidos, sem sombra de dúvida, para ambos os lados. Com isso, meus amigos, nós encerramos o estudo do primeiro regime de responsabilidade no CDC, que é a responsabilidade pelo fato do produto. Próximo vídeo, nós analisaremos, começaremos, pelo menos, o estudo da responsabilidade pelo fato do serviço. Espero todos vocês lá. Abraço.